Música Gente, olha só, estou muito feliz, passaram-se dois dias aqui em Nova York, três dias na verdade, né mano? Três dias, ontem foi o evento. Música Música Na verdade, ontem foi o evento, ontem a gente roletou aqui em Nova York o dia inteiro. Música É galera, não dá para escutar muito não, mas hoje a gente está aqui no centro de Manhattan, estamos dando um rolezinho de lanche aqui, muito legal. Música Presente, gente, presente, hein? Ganhei um tênis da Louis Vuitton, que era meu sonho comprar esse tênis, cara. Mas eu estava dando uma segurada porque é caro as paradas, né? E como é que Deus faz as coisas, né gente? Tipo assim, nunca imaginei ganhar o tênis, agora eu ganho o tênis aqui. Vou mostrar para a galera dos meus stories aqui. Galera, eu já ganhei presente bom, viu gente? Mas olha esse aqui galera, ganhei um presentaço aqui. Era um sonho meu comprar esse tênis e eu ganhei. Olha o Brasil, olha o Brasil! Meu amigo, você sabe a gratidão, cara, que eu tenho por você. Muito obrigado, que Deus abençoe. Olha que coisa linda, gente. Ó, é não ter chulé no pé, filho. Mesmo desodorante que você usar no sovaco, você usa no pé. Outra dica, ó. Não deixa meio ficar aparecendo aqui, tá vendo? Não acredito! Eu estou contente da Louis Vuitton. Nós só acompanhar nosso dia hoje. Hoje nós vamos na Times Square. Eu tenho um podcast para gravar hoje, à tarde. Nós vamos fazer algumas fotos na Times Square. Nós vamos no correio entregar umas coisas aqui para... Esse aqui eu preciso mandar lá para Boston, que é um chapéu da minha tia, a tia da minha esposa. Essa bolsa aqui também, galera, esse aqui também foi um presente que eu ganhei. Do Bruno Avelar, que mora aqui em Orlando e tal. Então, ó, presente. Relógio também foi presente da minha esposa, né? E o tênis hoje também é presente. Galera, coloca na sua cabeça que um dia você vai vir aqui. Sabe? Mentaliza isso. Conversa com a sua família, com o seu esposo e tal. Ou que você vai na Disney e tal. Talvez hoje pode parecer uma parada, assim, extremamente distante para a sua realidade. Mas eu acredito muito que você possa realizar isso também. Sabe? Eu jamais imaginaria estar aqui, passeando, né? Vim para cá a primeira vez em 2014. E hoje, muito menos imaginaria estar aqui palestrando, né? Estar aqui sendo tratado como um rei mesmo, uma suíte presidencial e tal. E isso só mostra, cara, o tanto que a gente tem que ser sonhador mesmo, tá ligado? O tanto que a gente tem que sonhar, acreditar, esforçar, trabalhar duro, né? E acreditar que é possível, tá? Escreve aí nos comentários para mim. Se você também sonha um dia vir aqui. Se você também tem vontade de vir aqui. E o comentário mais bonito desse vídeo vai ganhar um kit completo da Babu. Tá bom? Compartilha lá nos stories. O comentário mais bonito desse vídeo, o comentário mais interessante vai ganhar um kit completo da Babu. Olha lá. Vambora. Eu vou ler todos os comentários, tá, gente? Vou ler todos, um por um. Vou curtir os comentários e tal. Vamos lá. Esse chapéu aqui é a tia da minha esposa. Eu tenho que caçar um correio para entregar isso aqui. Vamos lá. Tá certo. Vamos deixar um chapéu ali no correio. Cara, que atendimento assim, impercável no quesito... Qual o quesito, mano? Ironia máxima. Mano do céu, o cara tá doido, velho. O cara faltou um pouco cagar na nossa frente. Nossa. É... Rola muito preconceito, sabe? Com imigrante, com gringo, com pessoa que não sabe falar português, inglês e tal. O Israel sabe falar inglês e tal, mas o cara... Nossa. Que horror, velho. Pelo amor de Deus. A gente queria ter feito um vlog lá dentro, mas uns cumprimentos até de pegar a câmera, né, mano? É. Fala pessoal, aqui é o seu Elias. Eu tô passando aqui pra te convidar pra estar comigo no Beauty Day. É um evento idealizado para salões de belezas e barbearias e vai acontecer em Curitiba, dia 27 de novembro. Tô muito ansioso, tô muito animado pra estar com vocês aí. E eu espero que vocês também estejam, porque vai ser um dia incrível. Tamo junto. Eu acho que você tem que fazer algo desse tamanho pra pagar desse valor de aluguel. Eu acho que o seu aluguel deve ser em torno de R$2.500,00 ali, R$3.000,00 assim, máximo, 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 máximo. Lembra que essa é a primeira unidade, velho, entendeu? Depois você pode abrir outra melhor. Galera, eu vou respondendo a galera da mentoria durante toda a minha rotina, sabe? Eu tenho um WhatsApp que é exclusivo só pra galera da mentoria, tá vendo? Aqui são os dois grupos de mentoria, e aqui são as dúvidas que os caras vão mandando. Então, sempre que eu paro um pouquinho, eu abro o WhatsApp e vou respondendo a eles. Isso aí, irmão, eu acho que você tem que dispensar ela, velho, entendeu? Ou a sua menina fica olhando com ar de deboche quando você vai falar as coisas, se ela fica reclamando de tudo e tal. Tem gente que não tem mudança, não, velho. Tem gente que você tem que dispensar logo pra evitar virar problemas maiores, assim. o espaço e quais serão essas funções que ele teria que fazer. Eu quero saber de ti, né? Ah, mas é porque isso, é porque aquilo aqui tá muito calor, né? Gente, vem cá pra vocês, onde é que a gente vai gravar o podcast? Sempre aqui pra esse estúdio, é onde ele é simplesmente na Times Square. Eu nunca vi, eu nunca vi subindo esse mundo. Muito bom. E aí, papai, achou suas bonecas. E aí, papai, o papai comprou um presente para você, da mamãe Catarina, um presente para a Clarinha, da mamãe, e um presente para o papai, da mamãe, no... Meu Deus! E aí, papai... E aí, papai... Vamos dar uma passeada? Ele nem viu o que eu estou gravando. O que é? O que é? Falei que ele vem parecendo que está em um cabide, olha só para você ver. Tão bonito que vamos ver. Passa um pouco, tio. Beleza para mim, assim mesmo. Vambora, vambora. Meu pai morreu cabeludo. Contei para ele, meu pai morreu cabeludo e sem ruga. Cabeludo o quê? Sem ruga. Sem ruga? Vambora. Aí, meu pai ia falar... Pai, vamos fazer um botox. O quê? Boa. Boa o quê? Boa. Tox. Isso é Uber, viu, galera? Tem algo muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Eu estou mostrando isso aqui, minha intimidade, não é nem para ostentar nem nada, não, gente. Pô, cara, eu fico arrepiado de falar isso. Hoje à tarde eu estava lá na Times Square, né? E eu estava lembrando, cara, quando eu vim aqui em 2014, mais a minha esposa, eu vim para fazer um curso, né? Fui para uma feira aqui de exposição e tal, foi legal demais. Eu não tinha dinheiro para vir nesse curso, gente. E a gente comprou as passagens parceladas em 12 vezes, né? Nós ficamos hospedados na casa da tia da Lisa. E a tia da Lisa levou a gente para o curso, né? A gente fez o curso, foi bom demais. E aí, quando a gente estava voltando, ela falou assim, nossa, vocês têm que conhecer a Times Square. E aí, nós fomos lá na Times Square conhecer e tal. Cara, eu andava naquela Times Square ali, mas a Lisa, a gente olhando as lojas, olhando tudo e tal. Sabe por que você não tem dinheiro para comprar as coisas? Você querer... Eu estava ali para fazer um curso, né? A gente passou para conhecer. Aquele tanto de loja, eu queria comprar óculos, eu queria comprar perfume, eu queria comprar sapato, eu queria comprar bolsa, paliza e tal. E a gente não tinha condições, cara. E poder voltar aqui hoje. Eu já voltei outras vezes depois e tal. Poder voltar aqui hoje, cara. Comprar presente para a Lisa, para as meninas. Só coisa boa, muito melhor. Perfume, relógio, tocar de telefone e tal. Gente, isso é muito bom. Isso é muito legal. Mas o mais legal disso tudo, cara, é que meu coração não está nessas coisas, entende? Meu coração está em Deus, né? Meu coração está nas meninas, está na Lisa, está na nossa família, tudo que a gente conquistou ali como família e tal. Então assim, cara, não tenha pê com essas coisas. Isso aqui são coisas materiais e tal. E que são coisas, né? Eu aprendi que a gente tem que amar pessoas e usar as coisas, né? Então, eu não sei como é que é o seu coração, não sei como é que você vê a vida, né? Nesse sentido assim. Mas cara, não seja um cara ganancioso, não seja uma mulher gananciosa, uma pessoa gananciosa, que você vai conquistar muito mais também. Então, eu estava aqui guardando as coxas, meu Israel ali para a gente falar desses assuntos aqui, né? Bem legais. Então, Deus abençoe você aí. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Comenta aqui, né? Abaixo se você tem muitos sonhos, se você tem vontade também. Eu imagino que você vai ter vontade de fazer essas coisas também. Tamo junto. Valeu!